No meu coração, já é só um assinado Você só se vai, se eu ir ao meu lado Você é que eu ficar, você é meio do meu riqueiro Você é que me faz ser, você é que me faz ser Assim, no meu coração, já é só um assinado Você é meu coração, já é só um assinado Uma silênção, agora vocês é meu Você é que me faz ser, você é que me faz ser Assim, no meu coração, já é só um assinado 1, 2, 3, 4. E se eu te amo mais E as suas falas juntam essas para-se Tinho de arroz 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 E se eu te arraso E se eu te arraso Te amo mais Porque as pessoas vão ser um gosto E não vem mais E se eu te sorri E hoje eu preciso tomar café, e eu preciso espirar E sempre estou ao sol, só olhar, e eu faço o meu nariz em mim E subir, e hoje eu preciso de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se eu preciso ouvir o papo Prazer prazer se sentir a mim Mas eu te sentir com a equipe De uma vez a mim Eu preciso tomar o café Que você se espelha A minha serra, a minha serra, a minha serra, a minha serra Eu posso se treinar no seu rio Se eu preciso ouvir o papo Se eu preciso ouvir o papo Ou qualquer outro Ou qualquer sorriso Hoje só a tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir o papo Ou qualquer sorriso Hoje eu sou uma presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir o papo Ou qualquer sorriso